Música Boa noite, fracassou agora a noite no Congresso Nacional o acordo de política salarial que as lideranças partidárias tinham iniciado hoje em Brasília. O líder do PMDB na Câmara, deputado Ipsen Pinheiro, disse que o Partido dos Trabalhadores radicalizou inviabilizando o acordo. O PT reivindicava a reposição das perdas salariais. Confira agora um resumo dos fatos que foram notícia nesta terça-feira. O radical Boris Yeltsin, adversário de Mikhail Gorbachev, foi eleito presidente da Federação Russa, a maior república da União Soviética. O coordenador das promotorias criminais, André Vilarinho, denunciou os diretores regionais dos bancos Unibanco e Nacional por desrespeitarem os prazos para compensar... ... ... ...